Boa tarde pessoal, nós estamos aqui nada mais nada menos que praia de fora Olha só que lugar bacana onde que nós estamos Aí na frente do meu sobrinho, lá na frente do meu cunhado, que é minha cunhada, minha esposa Nada mais que um lugar tranquilo Olha lá na frente do nosso carro Olha só que lugarzinho tranquilo E é isso aí pessoal, vou ficando por aqui com mais um vídeo pra vocês Abraços e até o próximo vídeo Valeu